Se você já teve algo, pode até me dar razão Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim, o coração diz que não E aí quando a matéria esquece de ser séria pra ouvir o coração O coração sobre a gente dispõe de um poder incrível Se entregou pra alguém numa paixão tão terrível E fez com que minha história chegasse até esse nível Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil E pra deixar é impossível Gosto de amar alguém, mantendo o diálogo aberto Por isso não acho justo o nosso amor encoberto Escuto comigo mesmo, essa paixão não dá certo E o mais interessante me lembro, tanto distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras desvendar esse mistério Só pra conseguir amar alguém que me convier Mas o coração se obriga a fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo, por isso que eu não consigo esquecer essa mulher Foi até de um pedido que o coração me fez De uma passou pra duas, de duas passou pra três Da terceira vez Da terceira vez em diante já fui ficando freguês Eu nado sempre e me afogo É melhor me pegar logo e me declarar de uma vez Diante de alguns problemas eu já tomei providência Mas antes fiz um exame e um cálculo de consciência Quem encontrar um coração pode causar consequência Vou entrar na sua equipe antes que a morte antecibe o fim da nossa existência Diante de alguns problemas eu já tomei providência Diante de alguns problemas eu já tomei providência Diante de alguns problemas eu já tomei providência Mas antes fiz um exame e um cálculo de consciência Quem encontrar um coração pode causar consequência Vou entrar na sua equipe antes que a morte antecibe o fim da nossa existência Vou entrar na sua equipe antes que a morte antecibe o fim da nossa existência